Vamos ver o que minha esposa está fazendo lá pra trás, amarrando as cabritas, as ovelhas, o cavalinho já está aqui comendo E assim a roça, quando é mais sudia, o cavalinho já está comendo Dá bom dia pro pessoal, cavalinho Que dia lindo, novo amanhecer, né, uma benção de Deus a cada dia Ué, Deus tá aí te chamando Cada dia, ó Pé de chata Pé de manga E, ó Que beleza Aquilo ali é meu esposo e o Ricardo, o outro Lá colocando mais ovelhinhas pra comer Que dia lindo, todo dia, uma benção de Deus, né Uma nova chance, uma nova oportunidade que Deus nos torne Por isso temos que agradecer todos os dias ao nosso bom Criador Ó Por cada novo amanhecer Se inscreva, deixe seu joinha e compartilhe, gente Muito obrigada de coração a vocês que estão chegando agora, tá bom? E se vocês não estiverem conseguindo, entra lá no Youtube, avisa, tá? E é porque assim, eu não sei bem mexer em telefone ainda, né, a Ana É por isso que a gente não sabe como enviar o nosso número pra vocês Pra entrar no nosso zap, pra enviar o link Aí estão achando dificuldade de entrar lá Por o nome Vlogs da Cris Aí vocês colocam Bom Dia Depois Aí é mais fácil de pesquisar Ficam todos na paz